E aí galera, vamos para mais um bloco de resoluções e questões. Gente, essas questões as quais eu irei trazer aqui são as questões que estão lá no aplicativo do canal Historiografando para você que adquiriu o nosso curso de História de Pernambuco. Eu estou só terminando e termino agora de revisar todas essas questões para já deixar lá postado para vocês na plataforma essas 50 questões. Estou terminando de revisar a questão 47, 48, 49 e 50 para postar esse material ainda hoje, nesse sábado, para vocês. Beleza? Tranquilão? Tranquilona? Para o vídeo, tenta resolver. Se não conseguir, dá play e entende direitinho o que nós iremos comentar para vocês aqui. Vamos ler a questão, gente? Considerado um dos primeiros movimentos sociais brasileiros ligado ao campo e organizado pelo advogado, trabalhista e futuro deputado à época, Francisco Julião Arruda de Paula. Aí vem um tracinho, cujo primeiro núcleo foi no Engenho da Galiléia, mais outro tracinho. Não encontrou grande apelo em Alagoas, mas tornou-se muito forte na Paraíba. A sinal é a alternativa que completa corretamente a sequência aí que você está vendo. Beleza? A, B, C ou letra D. Lembrando que as questões nossas virão com o nome historiografando, as questões da banca virão com o Pnet e as questões diversas, que no caso essa aqui, de outras bancas que já cobraram o assunto e abordou o assunto nosso do edital. Vamos lá, galera. Olha só. Eu vou colocar aqui o primeiro, o primeiro e o segundo. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. O primeiro e o segundo tracinho. No primeiro tracinho, ele é completado com o nome do movimento. Aí ficou fácil. As ligas, as ligas camponesas. Pronto. Já tem o gabarito e você já acertou essa questão de cara. As ligas camponesas. Com isso, faz-me analisar que só tem um que começa com as ligas camponesas, que é o gabarito da nossa questão, letra A de aprovação. Depois, em dois, você vai em Pernambuco, que foi o estado. Pernambuco foi o estado que cedeou, digamos, o início, o embrião das ligas camponesas. Pernambuco, então, é o estado. Não é Paraíba, é Pernambuco. Show? O que é que eu tenho que complementar com vocês, gente? Dois pontos importantes. É que em Alagoas, eu vou colocar só a sigla do estado. Ele não teve a conotação igual que nós tivemos a conotação lá na Paraíba. PB, Paraíba. Paraíba, gente, foi o foco, digamos, das maiores agitações quanto às ligas camponesas. Que digam, assim, as ligas de Sapé. Sapé, cidade da Paraíba. Colocar bem aqui a observação. Aqui foi onde as ligas tomaram as mais radicais manifestações. Sapé na Paraíba. Então, destaco para vocês a importância do núcleo de Sapé para as ligas camponesas. E destaco para você que, no segundo pontinho ali, ela nasceu em Pernambuco, no município de Vitória, Vitória, Vitória de Santo Antão. Beleza? Vitória de Santo Antão. Vou colocar só assim para ficar bem facinho e não perdermos tanto tempo. E esse movimento teve como um dos principais, digamos, articuladores do movimento Liga Camponesa, Francisco Julião. Show? Então, gabaritamos aí a questão em letra A. Você notou, você completou direitinho. E, opa, marquei foi B. Vamos lá, marca A. Próxima questão. Quadra a oitava. Já comentadazinha. Agora eu vou fazer aqui o que? Eu vou apagar ela aqui para vocês, tá, gente? Para a gente já ir para a próxima questão. Então, para o vídeo agora, nesse exato momento, enquanto eu apago aqui o quadro, para vocês resolverem essa próxima questão que diz o seguinte. A revolta praieira iniciada em Pernambuco, verdade, expandida para Paraíba, veja só. As duas questões, elas articulou um conhecimento mais externo da questão, do tema. Nós falamos, agora há pouco, de uma questão que pediu o seu conhecimento expandido dela para Paraíba. Agora estamos em mais uma questão que vai pedir também o seu conhecimento expandido para Paraíba. Possuía, neste último, a seguinte conotação específica. Ou seja, gente, o que me interessa aqui é a conotação dentro da PB, da Paraíba. Letra A. Os revoltosos conseguiram tomar o poder na capital paraibana. Letra B. Foi apropriada pela elite agrária de... Foi apropriada pela elite agrária de proprietários rurais da Paraíba. Letra C. Tinha como principal bandeira a independência da Paraíba de Pernambuco. Letra D. Defendia a independência do Brasil a Portugal. para se tornar a colônia francesa. A, B, C ou letra D. Mais uma questão de banca. Banca diversa, não igual a do último edital, mas que aborda o assunto. E eu tive que recorrer a outras bancas para poder complementar essas 50 questões para vocês. Que não há 50 questões só da Banca Openet. O gabarito dessa questão aqui, eu já vou marcar aqui para vocês. A letra B de bola. Letra B de bola. Por que, professor? Realmente, a revolta praeira iniciada em Pernambuco, aí a gente estudou direitinho os detalhes da praeira, ela foi apropriada pela elite agrária de proprietários rurais, sim, da Paraíba. Então, um dos principais objetivos dessa elite agrária paraibana era adotar essa manifestação aqui dentro do Estado para satisfazerem os anseios dessa classe, os anseios dessa elite. Então, o gabarito dessa questão, letra B de bola, está a 48ª. A 49ª diz assim, já a questão do historiografando, questão minha. Eu não vou nem apagar aqui o quadro para não perdermos tempo. Vamos direto para ela. Sobre a ocupação pré-colonial do atual Estado de Pernambuco e as atualizações do anuário estatístico 2009-2020, assinale a alternativa correta. Professor, pelo amor de Deus, isso aí não cai. Não estou vendo isso aí no seu... Gente, lá no primeiro tópico. A ocupação pré-colonial do atual Estado de Pernambuco. Esse tópico, ele sofreu atualizações de 2019 para 2020, como eu disse para vocês. Por conta, eu estar na escolha do livro didático de Pernambuco, professor da rede estadual aqui do Pernambuco, quando eu me deparei, essa parte aqui tinha sido atualizada. Então, se atualizou, vamos brincar com questões do que já é atualizado, comparando com o que não era atualizado lá no passado. É uma questão mais difícil? Mas eu facilitei, cara. Eu fiz o máximo para você não errar essa questão. A, B, C, D e E. A letra A diz o seguinte. A região de desenvolvimento do sertão do Araripe não possui nenhum sítio catalogado no anuário estatístico de Pernambuco. Gente, tem sim. Nós temos o sítio da Chapada do Araripe. Eu vou colocar aqui Araripe, da região do Araripe, da região de Salgueiro. Então, aí nós temos outros e outros, sim. Então, aqui está bem esdrúxulo mesmo. Letra B. A região de desenvolvimento do sertão central corresponde aos sítios arqueológicos e históricos da cidade de Salgueiro. Bem, essa é a nossa questão. Aliás, esse é o nosso gabarito letra B de bola. Eu já vou marcar para vocês. Aqui a letra B. Vamos ver a feura das demais. No estado de Pernambuco, não há diferenciação de sítio histórico para sítio arqueológico. Gente, pelo amor de Deus. Existe, sim. O anoário estatístico está lá, bem atualizadinho, bonitinho, dizendo para vocês quais são os sítios arqueológicos e os sítios históricos. Professor, faz diferenciação? Eu vou marcar uma aula só para essa atualização a qualquer momento. Talvez seja um ao vivão, tá? E você não deixe de estar escrito para não perder essa aula atualizada. A letra C já foi a letra D. Diz o seguinte, ó. Por nossa ocupação estadual ser de uma idade relativamente considerada nova, os sítios arqueológicos do estado de Pernambuco não faz parte da rota catalogada na Fundarp. Gente, a Fundarp, ela é a responsável pela cultura pernambucana. Não tem nem lógica. Mesmo que você não soubesse o que significa Fundarp, quem patrocina os eventos públicos, cultural nosso, você que vem de outro estado, não se preocupasse, cara. Quando aqui a questão diz que idade relativamente nova, então, peraí, eu já deixei esse nova para que você analisasse. Nova não, eu estudei lá, a primeira coisa que diz que é antiga, comparada até com São Raimundo e Nonato ali, os dois sítios vizinhos, digamos assim. Cuidado. A última alternativa, ó. Em nenhuma cidade pernambucana foi registrada necrópole. Gente, nós vimos que as necrópolis que fazem parte lá do estreito, onde a gente conhece o Vale do Catimbal ou o Parque do Catimbal, é rico em necrópole. Aí vem dizer um negócio desse aqui, tá? Letra B. Então, assim, gente. A questão eu deixei ela fácil para você. Se você tivesse uma paciênciazinha de ler direitinho, você ia pegando aqui os deslizes dela. Show. A letra B. Estava difícil? Estava. Você não é obrigado a conhecer a região, mas, gente, as outras estavam feias demais. Bora para a última questão de hoje. Mais uma questão nossa. O grande defensor do abolicionismo pernambucano, faltou aí pernambucano, para você entender que essa questão é nossa, defensor do processo de abolição, além de constituir um ambiente jurídico para tal, deveria constituir, inclusive, um programa de inclusão a partir de reformas sociais que permitissem a verdadeira construção da nação brasileira, fazendo referência a um pernambucano. Aqui você vai olhar para essa questão e vai ver assim as palavras. Abolicionismo. Abolicionismo. Certo? Aqui você vai olhar para essa questão também e vai entender que o intuito dele era construir um programa de inclusão social de quem era escravo no passado. E as práticas abolicionistas, só por essa palavra aqui, você já pega lá no nosso conteúdo quando nós falamos de letra E, de Joaquim Nabuco. Tem muito mais coisa sobre esse cara aqui, viu, gente? Que vocês precisam... Nabuco. Deixa eu terminar de falar aqui. Que vocês precisam complementar no edital de vocês. Eu posso agora clicar aqui no meu aplicativo em terminar, gente. Eu deixei aí meio mundo de questão sem resolver. Eu peço a correção. Corrija. Ele vai corrigir as questões. Aí vai voltar lá da primeira questão. Deixa eu só tirar aqui. Vai voltar lá da primeira questão. Mas eu não quero na primeira questão. Só resolvi hoje a partir da 47. Vou lá para 47, ó. Aí ele vai me corrigir aqui, ó. O gabarito. As ligas camponesas em Pernambuco. Não tem comentário nenhum que essa está bem na cara mesmo. Vou passar pela 48 também. Letra B. Não tem comentário nenhum porque está bem na cara. A 49 já vem com o comentário que ela não está tão na cara assim. Que diz assim o comentário. Essa questão, para ser gabaritado, você teria que olhar para a tabela do Anuário Estatístico de Pernambuco, que está lá no seu material de apoio. E a última questão. Não tinha também o que comentar. Os comentários eu até adicionei aqui alguma coisa pouquinha sobre o Joaquim Nabuco. Beleza, gente? Gostou aí das questões? Tem muito mais questões. O aplicativo aqui com 50 questões. Questões exclusivas que eu nunca coloquei para vocês. Questões que você olha assim para ela e diz professor, isso aqui tem a ver. Tem a ver porque eu quero que você tenha um conhecimento aprofundado do tema. Eu não quero que você fique com uma superficialidade, não. Além de ir no aplicativo, haver também as questões da própria banca. A gente galgou o que pode encontrar. Você vai ter o comentário de algumas questões que cabem em comentário. Outras, entretanto, não cabem o comentário na íntegra, mas outras precisam ser complementadas. Beleza? E além disso, se você tiver dúvida na questão, no conteúdo, você pode vir me procurar no PV que eu terei a satisfação de tirar a sua dúvida. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, guerreiros!